Não somos mais que uma gota de luz Uma estrela que cai Uma fagulha tão só na idade do céu Não somos um que queríamos ser Somos um breve pulsar Em um silêncio antigo com a idade do céu Calma, tudo está em calma Deixe que o beijo dure Deixe que o tempo purir Deixe que a alma tenha a mesma idade Deixe que a idade do céu Não somos mais que um punhado de mar Uma piada de Deus, um capricho do sol no jardim do céu Não damos pé, entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang Somos um grão de sal no mar do céu Calma, tudo está em calma Deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure Deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu A mesma idade que a idade do céu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, oh, oh oh, oh oh, oh 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 oh